O gol, gol E aí galera, a beleza já tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos assistir alguma coisa que nos faça feliz Vamos assistir alguma coisa relacionada a GTA V E provavelmente são falhas E falhas é motivo de risadas Risadas e risadas Enfim, galera, já vai deixando seu like Compartilhando esse vídeo se vocês gostarem E se inscrevendo no canal E visitando a Shakemods Se você joga um PC O GTA V no PC online Preciso de grana, pacote 750 mil até 20 bilhões Você não vai ter problema mais com grana aí E vai fazer inveja dos seus amiguinhos Até porque você vai poder comprar tudo dentro do game Você pode parcelar um cartão, pagar um boleto Bom, é uma maneira que você achar melhor Enfim, galera, vamos lá no Play Lembrando que o vídeo original está na descrição É o quarto vídeo que eu vejo do Prestige Eclipse aqui no canal E eu gosto muito do canal deles Então, bora Vamos lá, hein Ih, vai cair o carro de polícia ali Já estou vendo Ih, rapaz Oh Que? Já começou como? Já começou como? Ó Ó Ó Peraí, eu nem vi, velho Que eu sei ali, velho Nem vi Peraí, peraí, peraí Peraí O cara deu aquele peixinho De, normalmente, ele ia cair na água, né? Boa, beautiful Que? Rapaz Com o paraquedas do outro Que, maluco Ih, rapaz ZNPC Nossa Atire nesse NPC Arrombar Oh Não falei palavrão, desculpa Family Friendly Não adianta Mesmo que eu não falo palavrão aqui Os meus ídolos sempre pegam aí quando é amarelo Depois sai Ah, merda Enfim, velho Se fossem os meus vídeos antigos, eu tava lascado Mas É um porco É, um javali, né? Vai, palmeiras! Ué, como assim, cara? É o speedy, maluco Nossa, mano, cara Que eu com os dois pés na cara da veia Ué E agora? Não sai Eu achei que ia sair Eles tiraram até a música, né? Que bom, mano É bom que não tem essas músicas aí Que dá sempre flag nos meus vídeos Dificuldade de ser um youtuber, né, velho? Ué Deu um de sonhos esse avião O moleque rindo, cara Messi, 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 Messi Pode marcar, Messi Gol, 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 gol Oh, gol 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 Gol, moleque Ih, tá bebaço Ah, eu não aguento, velho, peraí Vai Ele morreu de cachaça, velho Ele morreu Ele morreu de cachaça, velho É Eu tô com sono, velho Na moral Ai, ai Eu tô com muito sono, velho Na moral Que? Que? Morreu, morreu, morreu Abre Que? Vai pagar em cima do caminhão Nossa, velho É Tanto bateu a cabeça ali Quanto Que? Caralho A onça Atacou ele bem na hora Que ele caiu, velho On vem On vem On vem o que ela falou ali eu não entendi nossa mano o cara tem que ser muitas horas não é mais o cara da por irá para bugar que sou de onde esse carro véi não dá para entender entrou um jabazinha ali véi tá lagando vamos lá a avião vai bater nele certeza é a roda o guincho tá tá bom o guincho guincho o guincho nossa o tanque vai cair em cima dele quer ver o cara morre ainda mano que nem é bugado né ae 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 inteligente oficial para como ae o louco aí sim ae 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 caraca tá subindo nossa véi o bagulho destruiu a hélice do helicóptero ó nossa não matou o cara jogo ele longe tipo o americano Não foi ninguém pra parar ele O helicóptero vai bater no cara Quer ver? Certeza, certeza Mano, é muito azar, velho Na moral Que moço atropelou os três, cara Boa, garota Nossa Ih, rapaz É o tubarão, é o tubarão Bom, bom Bom, bom Que? Caraca O tubarão pegou a geral E aí Caraca, guerra de... Que da hora Aí, ó Vem uma modalidade assim Que o cara fizeram de mosquete, velho É aquela... É quando você entra no online Tem sempre aquele... Aqueles é mané que atrapalha tudo Olha lá, olha lá, olha lá Que isso Nossa, os caras... Caraca, os caras morreram ao mesmo tempo Me... Nossa Explodiram todas as motos Nelly Popper Nelly Popper Oh No avião Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Pra assistir Fui Tchau